Bem, nós estamos de volta com o nosso Opinião. Muito obrigado a você que está conosco todos os dias aqui na Rede Brasil de Televisão. O nosso WhatsApp é o 11-964-450-532 e faz um favor para mim também, por favor, Oroximar. Coloca o nosso, o meu Instagram que é o Ivo Morgante, o hashtag Ivo Morgante Opinião e o nosso canal do YouTube é a mesma coisa, Ivo Morgante Opinião. Eu já estou começando a colocar os programas aqui também, os programas Opinião que a gente passa aqui na Rede Brasil. Eu também estou colocando no meu canal do YouTube, tá bom? E em todas as plataformas da Rede Brasil você pode ver ou rever o programa Opinião também. Vamos a mensagens então, vamos lá. Vamos lá, opa, boa tarde Ivo, estou te vendo de Maceió. Maceió, parabéns pelo excelente programa, obrigado, um grande abraço, um grande abraço. Parabéns pelo aniversário, três anos mais jovem que eu, que maravilha. Ele não deixou o nome, né? Ao Carlos, ô Carlos de Maceió, cidade linda. Um grande abraço a essa gente querida de Maceió. Parabéns, parabéns. Ivo Morgante, muitos anos de vida e felicidades para você, muito obrigado. Neilton Rodrigues de Brasília, um grande abraço, Neilton, um grande abraço para você também. Parabéns, Ivo, tudo de bom. Lindomar de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, obrigado. Obrigado, gente. Boa tarde, Ivo, sou seu seguidor no Facebook, ô que legal. E vi que é o seu aniversário hoje. Meus parabéns, muita saúde, muitos anos de vida. Ele não deixou o nome esse, né? Não, né? Mas tudo bem, quando for assim, coloca o nome para eu mandar um abraço para você também. Está lá no meu Facebook também. O meu Facebook é Ivo Morgante, é muito fácil você entrar também, viu? Pode entrar lá que pode pôr lá, né? Solicitar por a solicitação de amizade que eu ponho para você também, tá bom? Parabéns, muitos anos de vida. Sobre essa mulher, se ela atropelou o homem, como vai dar aula? Que exemplo vai dar para as crianças? Eu concordo plenamente, eu concordo plenamente com você, sabe? E assim, com uma agravante. Vamos admitir até que ela tivesse tido um problema de condução do carro, mas não tinha álcool no meio, não tinha nada. Vamos admitir, vamos admitir. Bom, aí a gente tem que caracterizar uma fatalidade, qualquer coisa assim. mais bêbada. E depois, o Edivaldo Marinho, ele morreu na hora ali. O cadáver ali, e ela tomando cerveja, isso é uma irresponsabilidade total. Total. É total. Entendeu? As leis têm que ser muito pesadas para esse tipo de coisa. Como é que pode? A mulher ficou com a cerveja na mão, tomando a cerveja. Sabe? Você está de brincadeira. Sabe? Aí foi, eu disse lá na delegacia, eu tomei umas quatro, cinco cervejas aí. Você está de brincadeira. Toma quatro, cinco cervejas e vai dirigir. Sabe? Que absurdo, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Atenção, atenção, a gente noticiou aqui a semana passada que o Neto, apresentador, meu amigo Neto, apresentador da Bandeirantes, da Band, faz os donos da bola lá. Ele e o Cascão, que é o diretor, né, do programa dele, foram assaltados, perderam o celular. O Neto fez uma coisa errada, né, Netão? Saiu correndo atrás, o Cascão também saiu correndo atrás, os dois saíram correndo atrás dos bandidos. Mais um, atenção, já foi preso, solta aí. Solta aí. Vai ter que devolver o celular do Neto. Vai ter. Preso um dos suspeitos do assalto. A gente tem que falar suspeito aqui, né? Então, preso um dos suspeitos do assalto. Olha, esse, você está vendo aí a prisão desse rapaz? Esse rapaz, segundo o que foi apurado, ele não estava na ação ali. Ele é aquele cara que estava dando cobertura e que depois vai embora com o carro, junto com os dois assaltantes que foram para cima do Neto e do Cascão lá no carro, quando o carro estava parado no trânsito. Olha aí, ó. Aí, agora abaixa a cabeça, né? Agora todo mundo é assim, né? Agora abaixa a cabeça. Olha lá, né? Agora é senhor, não senhor, é senhor, é sim senhor, não senhor, sim senhor. É, mas na hora não, né? Na hora é bravão, é todo cheio, perdeu, perdeu. É, agora está aí, ó. Vai lá para a cadeia e é claro, né? Que mais uma vez eu reforço aqui. Eu entendo até o Neto, né? Você vê ali, você se sente tão impotente e tal, mas Neto, não dá para fazer assim, não. Então a gente tem que dizer para todas as pessoas, é bom que você saiba disso. Um celular você vai adquirir de novo, ou o que for. Seu carro você vai adquirir de novo, mas a vida não. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, porque essas coisas, gente, é que acabam numa fração de segundo determinando uma coisa que pode acontecer e você até perder a vida, né? Mas graças a Deus, está tudo bem com o Neto. Um grande abraço para o Neto, um abraço para o Cascão, um abraço para todo mundo lá da Band. Eu trabalhei na Band, trabalhei na rádio, trabalhei na TV na Band. É um lugar maravilhoso, né? Então eu quero mandar um grande abraço para o Netão. Mas da próxima vez, Netão, não vai correr atrás do bandido, né? Está certo? Do suspeito, melhor dizendo, do suspeito, né? Bom, vamos lá? Vamos lá, Portal Metrópolis. Atenção, 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 atenção. Olha, gente, dá para a gente soltar o vídeo, né? Ah, então tá, pode soltar, pode soltar o vídeo. Pode soltar o vídeo, você vai ver no canto do vídeo. Viu? Você vai ver... Olha aí o avião. O avião ali em cima do vídeo, ó. Preste atenção. São câmeras de segurança, são câmeras mais difíceis de você ver as coisas acontecerem. Mas olha lá. Ele já patinou, ó. Tá virando e tá saindo. Tá saindo da pista. Tá saindo da pista e caindo na grama ali, que tem logo depois da pista. Fica metade do avião na pista, a parte da frente na grama. E veja só, é isso, esse acidente que aconteceu no aeroporto de Florianópolis hoje pela manhã, por volta de 8 horas da manhã, esse acidente acabou fazendo com que mais de 20 ou 25 voos fossem cancelados, evidentemente. E tinha gente, veja só, tinha gente que ia pegar o avião lá para descer aqui em São Paulo, em Guarulhos, e para ir para a Itália, para ir para a Europa, para outros locais da Europa, e acabou não conseguindo. Agora, tem um detalhe aí, eu vou até falar, deixa eu falar nessa câmera aqui, tem um detalhe aí que eu tenho que falar para vocês, meus amigos e minhas amigas. O avião caiu num buraco na pista. Graças a Deus, ninguém se machucou, então, espera um pouquinho, quando a gente anda em São Paulo, você admite, se você vai encontrar buracos e tal, sei o quê. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, dá uma olhada, olha o buraco. Agora, buraco na pista, aí já é demais, gente, buraco na pista que o avião vai descer. É um avião desse, eu nem sei direito porque eu não piloto o avião, mas eu calculo que um avião desse chega aí a 150, 200 km por hora, quando ele está descendo, quando ele está chegando na pista, aí vai encontrar um buraco, aí já é demais, né, gente? Aí já é demais. Aí também, sabe, aí, ele vai me desculpar, mas é um bando de incompetentes. Só pode ser, gente, é um bando de incompetentes. Como é que deixa um buraco na pista? Uma coisa de inadmissível. Isso é aqui na cidade de São Paulo? Isso é nas ruas de São Paulo, nós já estamos acostumados, nós já vamos desviando e tal, não sei o que tem. Mas um buraco na pista é brincadeira, né? Bom, vamos lá, atenção, hein? Atenção, 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 gente. Olha, estava sendo gravado um clipe de funk, um clipe de funk, em uma comunidade de Itapecerica da Serra. Aí, de repente, surgiu uma moto com duas pessoas, dois caras na moto, e eles começaram a atirar. Quatro pessoas morreram, mais pessoas ficaram feridas, uma verdadeira chacina. Tinha um bar fechado, que era na frente do bar e estava sendo gravado o clipe de funk. Há quem diga que esse bar é um bar frequentado por pessoas ligadas ao mundo do tráfico, essas coisas todas e tal. Solta o vídeo aí pra gente, ó. Solta o vídeo aí, ó. Atenção, hein? Olha aí, você está vendo ali? Aí você está vendo já depois dos tiros, né? Mas as pessoas, né? Os depoimentos depois das pessoas, é que foi, assim, uma infinidade de tiros, né? Ah, ó, é no mesmo lugar que aquele policial, né? O Dodge, né? Esse policial, ele foi assassinado. E a polícia foi depois nesse local, que é até perto da chácara, né? Onde é do sítio dele e tal. E a polícia foi nesse local e deu uma blitz a semana passada, lá. Pode ser que tenha alguma coisa a ver, não se sabe, né? Estava sendo gravado o clipe lá. Veja agora o depoimento, ó. Nossa, o chico ficou no mim, mas graças a Deus aí deu tudo certo no que... Você vai já falando aí que o fuzil é de brinquedo, né? De verdade, tá ligado? É de brinquedo, só era assim. Eu vou explicar pra você. O que ele disse ali é o seguinte. Esse menino é o MC. Estava sendo gravado o vídeo desse MC. Mas eu vou dizer um negócio pra você. O menino disse ali, o que ele disse ali é que, graças a Deus, não atingiu ele. Passou muito perto uma bala. E que o fuzil que ele estava usando na gravação do clipe era de cena. Era um fuzil de brinquedo. Era só pra cena lá do clipe. Eu não acho até que tenha alguma coisa envolvida do MC com o pessoal que foi lá atirar, que praticou a chacina. Até porque teria matado o MC. Se ele tá ali no meio gravando, era muito fácil. Era um alvo muito fácil. Mas é assim, gente. Hoje, hoje em dia, a gente mata assim, né? Eu, graças a Deus, não. Mas as pessoas matam assim, né? Ah, vamos matar? Vamos lá? Ó, tão gravando o funk lá, não sei o que, e tal. Vamos matar? Vamos, não sei o que. E é isso, sabe? A vida tá ficando, sabe? Uma coisa assim, sabe? Sem valor nenhum. É uma coisa inacreditável. Chacina e Itapecerica da Serra. Vamos lá, então. Vamos pro G1, vamos lá. Atenção, hein? Médica é presa pela morte de cozinheira durante procedimento estético no Rio de Janeiro. Eliana Gimenez Dias tinha sido denunciada por homicídio com dolo eventual e por fraude processual por ter tentado omitir provas. Olha, gente. É uma lipoaspiração. A gente noticiou aqui, eu não sei se é o mesmo caso, eu não sei se ela foi presa agora, acho que é outra, mas não é, acho que é outra, outra médica agora, é outro caso agora. Essa, a gente anunciou aqui, né? Acho que há, nossa, duas semanas atrás, que tinha, teve um caso no Rio de Janeiro também, mas era uma outra cirurgia estética, né? E que também a pessoa morreu. Gente, cuidar do corpo, sabe? Querer ficar um pouco mais bonita, querer ter um bumbum melhor, certo? É a mesma, né? É a mesma, então, né? É que ela foi presa agora, né? Ela tá presa agora e é o mesmo caso, então. Agora, menos mal que esteja presa, menos mal que esteja presa, porque ela fazia, ela fazia os procedimentos na clínica dela, ela fazia os procedimentos sem o menor, sem o menor cuidado higiênico, cuidados naturais e normais que tem que ser feitos, que tem que ser, que tem que ser tomados, né? Quando você vai fazer procedimentos com eles, e na clínica dela, onde não podia. Onde não podia. Entendeu? Eu tenho um irmão, doutor Luiz Morgante, que é anestesista, e a gente sempre discute muito isso e ele sempre me fala, não, qualquer procedimento que tenha que ser feito, ou você tem, ou você faz num lugar que tenha uma unidade de pronto atendimento, enfim, todas as coisas que são necessárias, uma unidade de terapia intensiva, ou você faz num local perto, acoplado a um hospital. Por exemplo, em Moema, tem lá o Medical Center, que é acoplado ao Hospital Alvorada. Aí você pode ter uma clínica ali, de estética, enfim, fazer alguns procedimentos, tem procedimentos que só no hospital mesmo, mas se caso aconteça alguma coisa, os procedimentos que você está fazendo, já há uma passagem direta pro hospital. Então, gente, olha só, como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? Aqui não, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo ver aqui. Eliana Gimenez Dias, Eliana Gimenez Dias. Olha, a doutora Eliana vai ficar presa agora e ela também fraudou provas, né? Teve uma fraude processual aí, quer dizer, ela estava tentando escapar de qualquer maneira. É um absurdo, né? Bom, gente, vamos para o intervalo comercial? A gente volta já já aqui no nosso Opinião. E aí E aí